Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vamos fazer uma ceia de Natal com apenas 50 reais, isso mesmo. Então, bora lá? Temos essa opção aqui de arroz, ó, 3,89 né, que é o fantástico. E o outro que 3,29, um é parborizado e o outro é normal, então a gente vai ver aqui, de acordo com o nosso orçamento, o que a gente pode levar. Vou levar um suco desse aqui de morango, um molhinho de tomate com pedaços, que delícia, ó o valor. Achamos essa super promoção aqui, ó, de leite condensado saindo a 2,98, né? De creme de leite, temos esse aqui saindo a 1,69, é do Glória, pega aí já pra gente. Biscoito de maisena, achamos esse aqui por 1,39, já pode pegar para a nossa receitinha. De tempero, escolhemos esse aqui, ó, tempero misto, tá saindo a 1,79. Segura esse achado a frango quilo 9,90. Tá assadinho, é sem miúdo, gente, então fica mais barato. Segura, Brasil. Então a gente vai ter o franguinho inteiro. Franguinho pro Natal. Que delícia. Vamos levar essa carne aqui, gente, moída, que tá R$6,90, pra gente fazer um outro prato pra ceia. Olha, dois carnes, será? Gente, essa daqui é a notinha, ó, completa, estão vendo, ó, pra vocês conferirem os preços e os produtos, ó, tá tudo aqui, tá? E o total da primeira notinha é isso aqui, ó, R$4,57, ó, data, tá vendo? Essa daqui é outra notinha, de que a gente comprou a maioria das verdurinhas, né, ó, e tá ali, R$4,81, e olha a data ali, R$3,11, tá? Então, pessoal, aqui estão todas as comprinhas que conseguimos fazer com o nosso valor, que é R$50, certo? Agora nós vamos mostrar cada item pra vocês, tá, com preço. Temos aqui, uma cabeça de alho, três limões, uma cebola grande, uma cenoura grande, aqui temos um pacotinho de bis, um pacotinho de tempero misto, pacotinho de suco de morango, um pacote de biscoito maisena, azeitonas verdes, um quilo de arroz, 500 gramas de macarrão parafuso, 500 gramas de farinha de milho, creme de leite, creme de leite, leite condensado, requeijão, molho de tomate, salsinha, alface, 500 gramas de carne moída e um frango inteiro sem miúdos. Pessoal, eu quero dar algumas dicas para vocês conseguirem comprar os produtinhos Para fazerem a ceia com baixo valor, tá? Ó, a primeira dica é foque na variedade É legal você fazer uma ceia com vários elementos Só que reduz um pouco a quantidade que você estava acostumada a fazer Para você poder comprar mais ingredientes e fazer mais variedades, né Priscila? Isso aí Outra dica que eu dou também para vocês é aproveitem as promoções dos mercados Às vezes uma coisa está mais barata em um mercado, outra está em outro Para comprar essas coisinhas a gente foi em dois mercados, né Priscila? Verdade Mas geralmente os hipermercados e os mercados atacadistas Você consegue achar uns produtos com os preços mais em contas Ainda mais se você ver aquelas etiquetinhas amarelas, né? Que são de promoções São as melhores Então é muito mais de vantagem você tirar um tempinho para ir em um mercado maior Do que comprar os produtos nesses mercadinhos de bairro, né? Perto da nossa casa Que geralmente eles são mais caros Então essa é a segunda dica Que eu tenho para dar para vocês, tá gente? E por exemplo A terceira dica é vocês procurarem produtos com uma quantidade um pouco reduzida Como esse frango aqui, ó A gente conseguiu achar um frango inteiro sem miúdos Então ele pesa menos E vem em uma quantidade um pouquinho menor do que aquele frangão, né? É Que vem com aqueles miúdos e o pé, essas coisas dentro Então a gente conseguiu pegar ele por um preço mais em conta Ó, a gente conseguiu um frango inteiro por R$12,93, tá? Essa ceia aqui ela vai servir quatro até seis pessoas no máximo Dependendo de como as pessoas aí na sua casa comem, né? A quantidade que as pessoas comem E é isso, gente São essas três dicas que eu quis dar para vocês Para ajudar vocês a encontrar os produtos para fazer a ceia Então, bora trabalhar? Vamos começar aqui pela nossa sobremesa, né? Para dar aquela geladinha Vou utilizar aqui um pacotinho de biscoito maisena E triturar até virar uma farofinha, tá? Vamos triturar todo o pacotinho Se você não tiver o processador Pode fazer no liquidificador também, que dá certo Dá super certo Aí vocês dão uma quebradinha assim, ó Só para não dar uma agarrada, tá? Essa sobremesa Ela é muito simples E gostosa E maravilhosa, né? Vai triturando aos poucos, tá, pessoal? Nossa farofinha ficou assim, ó Deixei alguns pedacinhos Que eu acho mais interessante, né? Para dar uma crocância, né? Isso, dar uma crocância Agora vamos começar o nosso creme Vou colocar aqui o leite colher usado Creme de leite E o nosso suquinho de pó Agora é só mexer Para que todos os ingredientes Formem uma consistência bem cremosa E, ó, gente Forçando o muque Vocês vão mexer bastante Até o creme criar a consistência, tá? Que a gente vai mostrar aqui para vocês Esse creme é muito legal Eu fazia ele para rechear minhas trufas Quando vendia trufa Aí, pessoal A gente vai colocar aqui Uma caminha de biscoito E aqui, ó Tá o meu molho, né? Meu creme Esse creme, gente Eu bati bastante Por uns 20 minutos E aí eu coloquei para gelar Por uns 10, 15 minutinhos Para ele criar uma consistência Aí colocamos uma caminha de biscoito Agora vamos fazer uma camada Olha como é que fica a consistência do creme Igual um mousse Só que ele não fica aerado, né? Essa é a diferença Ele fica mais cremoso mesmo E é só intercalando, tá, gente? Com muito cuidado Porque o nosso biscoito está triturado Aí você vai ter que ter o auxílio de duas espátulas, né? Sobremesa já está montada, ó Mostra aqui as camadinhas Olha que linda Sensação Vou colocar para gelar E eu guardei aqui, ó Um pouquinho só De biscoito E o nosso bis, né? Vamos colocar só na hora de servir É, para fazer a decoração final, né, gente? Isso aí Então geladeira E vamos ao próximo passo Sobremesa já está descansando lá na geladeira Agora nós vamos fazer o temperinho Que a gente vai usar Em todas as nossas comidinhas da ceia, tá? Eu vou colocar aqui, ó Salsinha Um punhadinho de salsinha Meus dentinhos de alho Separei quatro para fazer específico, tá, gente? E meia cebola grandona Vamos bater tudo isso Para formar um tempero bem gostoso Se você não conseguir comprar alho Porque o preço do alho varia muito, né? De cidade para cidade Você pode fazer só com a cebola mesmo Que já fica delícia Verdade Muito simples, tá, gente? Temperinho triturado Agora eu vou adicionar aqui, ó Meu tempero misto Que vem Pimenta do reino E cominho Acho que é só isso mesmo Eu vi que aqui também tem louro, tá, gente? Maravilhoso Para nossas comidinhas Só misturar O franguinho já está aqui limpo Vou colocar sal A gosto, tá, gente? Metade do nosso limãozinho Para dar aquele caldinho E adicionar o nosso temperinho Que batemos Agora é só esfregar no franguinho todo Faz uma massagem no bichê Para ele ficar caldo Bota lá dentro Não esquece de colocar lá dentro Ah! Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Ficou aquele restinho Coloquei um pouquinho de água A gente já usa aqui, ó Para dar marinada no nosso franguinho Que vai dar um caldinho Franguinho temperado Vou cruzar as perninhas aqui, ó Pegar um pedacinho de papel alumínio Para a gente prender Igual que a gente fez no ano passado, né? Isso Para o franguinho ficar bem estruturado Quando estiver pronto Agora vamos prender as asas Com o palitinho, né? Agora vamos tampar aqui, ó Com papel alumínio Colocar para dar aquela cozinhadinha no forno E depois a gente tira e doura Enquanto o frango está assando Vamos fazer aqui o temperinho da carne Temos aqui 500 gramas Colocar sal a gosto E o nosso temperinho batido, né? Que fizemos Aqui eu tenho um pouquinho de salsa E vou colocar aqui, ó Metade do nosso requeijão Para fazer o recheio Desse nosso bolo de carne É muito simples Só misturar e já está pronto Untei essa assadeira aqui, ó De pão de forma Com óleo, né? Isso E agora vamos fazer Montar o nosso bolinho de carne Isso aí Montar o nosso bolinho Minha mão está limpinha Estou até com o urno, tá? Para vocês Vamos fazer aqui uma caminha Colocar nosso recheio no meio E depois tampar Com outra caminha de carne Isso aí Olha que lindo Vamos colocar para assar Mas não esqueçam, gente Tamp Pelo amor de Deus Senão essa carne vai ficar ressecada, tá? Segura essa dica Gente, dividimos a cenoura em três partes Para cada receitinha, tá? Aqui eu separei quatro alhos Para poder fazer o arroz E o restante da receita, tá, gente? Um pouquinho de alho Vamos refogar para a nossa farofinha Acrescentar a cebola E vamos morenar isso tudo Acrescente a cenoura Bem raladinha, ó Ralei Um ralo bem fininho Para ficar um visual bem legal E refoga Acertei meu sal Agora eu vou acrescentar aqui, ó Um pouquinho de salsinha Para dar aquela cor maravilhosa E já vamos colocar a nossa farinha Aí aqui a gente está fazendo o molho, gente Para temperar o macarrão E outro prato aqui Então coloquei o alho Para refogar Eu vou usar um pouco daquele temperinho, né? Listo E é basicamente isso Eu vou botar o molho de tomate E acertar o sal Molinho pronto Só finalizar agora com a salsinha Gente, o nosso bolo de carne Ficou aqui, ó Desenvolvamos ele aqui nesse prato Olha que delícia o queijo Bastante queijo Agora a gente vai colocar o nosso molho de tomate Bem temperadinho Para finalizar, né? Aquele molho a gente vai dividir aqui Para arrumar o bolo E também no macarrão, tá? Isso Ele ficou assim, ó O nosso molho, ó Bem encorpadinho, ó Bem grossinho Agora para a decoração do nosso arroz Eu vou usar o temperinho Vou dar uma refogadinha na nossa cenoura Que eu também ralei bem fininha Para a gente dar cor Simples, simples Então alho morenou, né? O temperinho morenou Joga a minha cenoura E dou uma refogada aí Que ela vai soltar tipo o óleozinho dela, né? A cor, a vibrância dela Isso Vai dar cor no nosso arroz Vai ficar maravilhoso, gente Misturinha pronta Colocamos só mais um pouquinho de salsinha ali E já tá prontinha, só juntar com o arroz Isso aí Pessoal, para a bebida A gente tá fazendo a limonada suíça Igual que a gente fez no ano passado, né? É, maravilhosa Dobradinha Então a gente colocou aqui Dois limões E tirou aquela parte branquinha, tá, gente? Para não amargar Água, gelo e açúcar Açúcar é gosto Isso Bateu tudo Cuou Pronto Prontinho E esse foi o resultado da nossa ceia Com 50 reais Dessa vez a gente montou aqui uma mesa aposta bem simples Escolhi a cor azul, né? Porque é a tendência a cor azul do Natal E como a gente já tinha feito uma mesa vermelha Escolhi fazer azul Aí aqui, gente, tem a nossa limonada suíça, né? O meu bolo de carne Franguinho Farofinha Decorei com pimenta biquinho e azeitona A nossa macarronada Também decorei com azeitona E aquela outra parte do... Requeijão Requeijão e pimenta biquinho, ó Ficou bem bonitona Tem aqui a nossa saladinha Sobremesa, ó Como é que ficou maravilhosa Segura essas camadas É, aí finalizamos ela com aquele bis Cortei esses quadradinhos, né? E botei o restinho do biscoito, ó E aqui o nosso arroz Que eu coloquei Enfeitei com pimenta biquinho E é isso Agora vamos provar Essas delícias Salada Eu falei nessa aula Querida, não esqueci E aqui coloquei essa simples decoração Essas árvores Eu e a Priscila que fizemos Nós vamos postar tutorial aqui no canal também Pra vocês, tá? E é isso, gente Vamos saborear agora Então, eu estou muito feliz Porque com R$49,36 Nós conseguimos fazer Seis pratos Uma bebida E uma sobremesa E quando a gente postou O outro vídeo Da primeira ceia Muitas pessoas comentaram Falando que elas não estavam Com as condições muito boas, né, gente? Esse ano está tudo muito caro E as dificuldades surgem Então, eu adorei o resultado O que vocês acharam? Comentem aqui Essa foi uma inspiração de Deus Presente de Natal Pra vocês, tá? Porque eu Se eu pudesse Eu mandava uma cesta básica Pra cada um Mas infelizmente eu não posso Mas eu posso ajudar vocês Com a ideia De fazer comidas bonitas, ó Com um precinho Em conta Bem baratinhas Então é isso Essa é mais uma dica De Natal Que nós estamos dando E nunca esquecendo Do bem maior Que é Jesus E que ele Nos proporcione Um Feliz Natal E a vocês também Muito obrigado Feliz Natal Que delícia, gente Olha a cremosidade disso Gente do céu O creme dessa sobremesa Ele não é Não vai ficar Duro, duro Igual aqueles cremes De amido de pavê Não, gente Ele tem que ficar assim mesmo Cremoso É sem intenção É uma sobremesa Isso Bem cremosa E diferente do mousse Deixa eu mostrar aqui Bem de pertinho Porque o mousse Fica com aquele aerado, né? Ele não, ó Ele é um creme assim mesmo Estilo Recheio de trufa Como eu falei pra vocês E vamos provar Sensação É a sensação Meu pai que vai comer Come Pra ver se tá bom Se não tá Vamos ver Com certeza, né? Tá uma delícia Aprovado Eu vou comer, sabe? Peraí, dá licença Então Crocantezinho Ficou Show de bola Aprovado Aprovado Então tá aí Agora Agora Você vire ela pra cá Essa sobremesa Maravilhosa Que eu quero Dar mais um close Para os nossos Amigos verem Ó que delícia, gente Agora eu vou provar Então é isso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da nossa receitinha aí De ceia de natal Com apenas 49,36 centavos Quero saber se você viu Esse vídeo até o final Então deixe aí nos comentários Hashtag Ceia de natal E não esqueça de compartilhar Com seus amigos Deixar aquele super like E até o nosso próximo vídeo Tchau Ho, ho, ho Merry Christmas 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 Tchau, tchau